Senhor, moço, você está me ouvindo? Pedro, vem aqui fora, o senhor está me escutando? Aqui, moço, vem aqui, seu Pedro. O senhor não está me vendo, moço? Calma, o senhor me escuta, seu Pedro. O senhor não está me vendo? Não. Eu vou pegar no seu Pedro. O Pedro vem aqui no banheiro. Caraca, no banheiro. Abre, abre a porta. Saia do banheiro, seu Pedro, aqui em cima. Seu Pedro, eu quero um desse, seu Pedro. Só o senhor me escuta, seu Pedro. Eu adoro. Pеся mal, meu Deus. Ta moço. Fui Deus.